Estamos de volta e olha só, depois de paralisar os atendimentos na semana passada, os alunos de odontologia da Unesp de Arasatuba voltaram a atender os pacientes que fazem tratamento dentário de graça. Mas as consultas que fazem parte do estágio dos alunos não devem durar muito tempo, viu? Já que o problema de falta de materiais não foi resolvido. A sala de espera da clínica de odontologia da Unesp em Arasatuba ficou lotada pela manhã. É que os atendimentos cancelados na semana passada, por conta da paralisação dos alunos, já foram normalizados. Mas os materiais continuam em falta. A maioria dos atendimentos oferecidos pela clínica de graduação da Unesp continua. Mas de acordo com os alunos, pelo menos dois tipos de tratamentos ainda nem tiveram agendamento nesse semestre por falta de materiais. Foi decidido em uma assembleia conjunta com todos os alunos da faculdade que os atendimentos vão continuar de acordo com o que é fornecido pela nossa faculdade. Então, a partir do momento que esses materiais forem acabando, os nossos atendimentos também vão ser cessados. Porque a gente não acha certo, não acha justo termos que comprar um material de uma magnitude muito grande, precisa de muita quantidade de material. A gente não sabe armazenar, não sabe distribuir esse tipo de material. A clínica de graduação da Unesp de Aracatuba oferece vários tratamentos de graça, como cirurgias e restaurações. Pessoas de várias cidades da região são atendidas aqui. É o caso da Silvia, que veio de Piacatu. Minha família, eu e minha filha, meu filho, desde 2008 nós viemos de Piacatu para cá fazer o tratamento. Eu fiquei quatro anos fora. Voltei agora para fazer o tratamento porque eu percebi que eu estava com o rosto inchando. E graças a Unesp, graças a Deus em primeiro lugar e a Unesp, eles conseguiram detectar que eu estava com uma bactéria muito grave mesmo no canal do dente, que eu tinha feito durante esses anos que eu não vim aqui, que eu fiquei fora. Por mês, os alunos de odontologia da Unesp de Aracatuba atendem cerca de mil pacientes nas aulas práticas do curso. Quem busca o serviço na faculdade não tem condições de pagar por um tratamento dentário. Eu que sou aposentado, seria inviável, né? Pagar um tratamento que nós estamos fazendo aqui seria muito caro, né? Isso aqui é uma coisa que não pode parar de maneira nenhuma. É, agora é você de casa e imagina o transtorno, né? Dois lados nessa história toda. Primeiro que a aluna ali do curso disse tudo. Eles não podem, os próprios alunos, arcar com a compra desses materiais porque são materiais extremamente caros, né? E eles estão sendo prejudicados sim na carga horária deles porque os alunos para se formar precisam dessa carga horária de estágio completa e sem os atendimentos isso não é possível. E a pessoa ali, né? A população que sai da cidade, que já não tem condição de pagar um profissional ali, pagar realmente a consulta, eles têm esse atendimento de graça, já estão acostumados, né? É a saúde bucal, é super importante na vida de qualquer pessoa. E ficar sem esse atendimento, tanto criança quanto adulto, idoso, é realmente um transtorno. Então as partes aí precisam, né? Tomar as devidas providências para que esse pessoal não seja prejudicado. Mas é importante a gente deixar claro, pessoal, que os atendimentos no Centrinho e no Centro de Oncologia Bucal da Unesp de Arassatuba continuam normalmente e não tiveram paralisação. Só para a gente ter uma ideia, os materiais usados em apenas uma matéria do curso de odontologia custam em média 50 mil reais. A reitoria da Unesp informou que as restrições orçamentárias têm sido grandes, com reflexos aí no dia a dia de todas as unidades. E que procura atender as demandas essenciais, a qualidade na formação dos alunos. A Unesp informou ainda que sabe das demandas mostradas na reportagem e que está tentando atendê-las dentro das condições da universidade. A gente continua aguardando, então, o desenrolar de toda essa história. A gente continua aguardando, então, o desenrolar de toda essa história. A gente continua aguardando, então, o desenrolar de toda essa história. A gente continua aguardando, então, o desenrolar de toda essa história.